Pô, você vai me sujar aqui Pô, tô vendo o vídeo aqui, você tá me atrapalhando Mano, olha o cara da puta, tá me filmando, cara Olha aquela função Ai, não, não, não Nossa, tá certo, coração Pô, zumbi Pô, já pensou o Diego chegar na casa do pai dele assim, meio tonto? Ô, velho, olha aqui, eu tô com um sonho Gente, eu tô com um sonho, velho Vai, nessa parada Olha o prazer, mano Deu foto, Diego? Olha o Diego, chega na casa do pai dele meio tonto assim, Diego Gente, eu tô com um sonho, Diego Não, mano, deixa eu comer meu lolo Não, não, agora não faz de bagulho Não é mesmo Para, não, tá? Não, tá, não, tá, não comem Fih, não xinga Olha que grava, manchou o detalhe Não, manchou não E a minha quebrança? Eu tiro o que eu vou Pariu, parou Parei agora Agora eu parei Vira homem Já ouvi tarde de me filmar Ô, você derramar mancoca em tudo no meu lado Filma aí pra amanhã lá e uma safra Não, foda Pensa que você tem economia, Diego Ah, não, não Nunca mais já vem lá, não Não, mas Se você escuta eu não tá ali, amanhã eu filmo Mostra pra... Mostra pra quem? Ah, eu sou a Rilson Que que é a Rilson, mano? Eu sou um viado aí Ô, vó, vó Vó, vó Eu tô embora? Uhum É um bojinho aqui Ô, minutão Ô, Diego O Diego Nem parece que eu tava vivo Vai perder pra dar três fotos Ô, Diego Roda aí Isso É, cinco segundos Que é, bobo Que rapaz Roberto, ó o Dril Que perdeu o celular Quem perdeu o celular? Perdeu o celular Que desgraça Esse cara roubou o celular Meu ouço Toma aqui, ó Tá doido Eu sou bem Mas sou ladrão, não Mas como que disseram Nossa cara, eu quero mijar, eu quero mijar, mano, cadê você? Você pediu pra pegar o carro? Eu não peguei não. Nossa, o ganho foi embora. Eu não peguei o telefone não. Não tá comigo não. A vida noturna de canflorido. Eu sei quem tava aqui na mesa. A consequência da avó. O Arius, o Arius tá perguntando que ele é cusão. Ô, como é que, como é que, ô, Drill, como é que lava a mão daqui a pia cheia de vomitado? Aqui. Aqui. Com o vinho. Ô, mas essa não foi, Drill. Fim, eu não peguei o telefone depois daquela hora não. Ô, quanto ficou a conta aqui hoje? Sei, sei, sei. Nossa, você é manoelha. Ô, nós juntos... Não, mano! Ô, você deu um... Para de rolo aí, velho. Você é manoelha, você é inimigo. Eu consegui. Olha aqui. Ah, não, velho. Isso aqui é sacanagem. Você vai pagar o tiso pro trame. Eu tô mijando quase na roupa. A gente que ia ver se fico um mijar. Cê vai deu. Nego, drama. Entra se cê até lá. Cara, eu juro que problema. Ó, tem manoelha até mesmo. Esse cara foi embora. Aí no bolso do dinheiro. Aqui, ó. Aí no bolso do dinheiro faz igual. Ó, Rodrigo. Ó, não vou ouvir. Aí no bolso do dinheiro. Aí no bolso do dinheiro. Aí no bolso do dinheiro. Não quer saber não. Meu Deus, vai aparecer aqui ainda. Ó, Rodrigo. Ó, vamos fora. Ó, que cavótica faz na vida do Rodrigo. Ó, Rodrigo! Ele derramou... Ó, derramou. Ele derramou. Ele derramou o telefone, Rodrigo. Ó. Rodrigo, cê tá vivo. Amanhã cê vai vivo. Pronto, consegui, mano. Pronto, consegui, mano. Pronto, consegui, mano! Pronto, consegui? Quer saber o que, Loro? Não pagou ainda não Bota pra ele Não, não pagou não É só isso É só isso É só isso O dinheiro não pode acertar que é o seu dedo Mais? Agora eu estou em sal Estão em sal? Não vai ficar na cadeira e vai ver Não quer nem ver Eu conheço ninguém Os do Luma O Luma vem sozinho Eu vou sozinho O Dio Parou aí Vou pausar aqui Eu já mingei Como é que você vê? Um molhado 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 Então Um molhado Obrigado.